Portugal, já falei um pouco mais sobre isso, mas tem sociedades de advogados com nível de riqueza, que não se encontram por essa era de forma. Enfim, há pessoas aqui que conhecem essa realidade melhor que eu, mas para encontrar sociedades de advogados, sei lá, como o Moraes Leitão, que é ali junto ao Hotel Ritz, tem que ser daqui até Londres. Não sei se conhecem o Hotel Ritz, naturalmente. Ao lado, há outro indício que é quase igual ao Hotel Ritz, que é um escritório da Sociedade de Advogados, de Moraes Leitão Galvão, Téus Soares da Sílvia Associado, passa a publicidade, a que estão ligadas a todos os grandes negócios na área da energia em Portugal, entre outros. Pessoas que estão lá ligadas, por exemplo, à atual Ministra da Agricultura, a Assumpção Cristas, o atual secretário-estado do turismo, o Adolfo Mesquita Nunes, etc. E, curiosamente, esse escritório conseguiu uma coisa recentemente, que foi o seguinte. Quando foi a privatização da EDP, os advogados que trabalhavam para o Governo, para a EDP e depois para os chineses eram praticamente os mesmos. E, portanto, obviamente que eles resolviam a lei do problema com grande facilidade.